Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer o unboxing dessa caixinha aqui, que eu comprei na papelaria Unicórnio em uma ação que teve em comemoração aos 27 anos da Molin, no qual você tinha a opção de 3 boxes e todas elas viriam com o valor dobrado, então eram os valores de 100, 170 e 250 reais a minha é a de 170, então aqui tem que ter 340 reais em produtos, porque viriam o dobro Ah, e eu vou logo avisar pra vocês que essa caixinha aqui, ela não vai vir na caixinha que foi anunciada da Molin porque tiveram duas remessas da promoção da ação, a primeira esgotou muito rápido e eu consegui comprar só na segunda a segunda caixa que eles mandaram, ela veio errada, veio alguma coisa de Natal então a papelaria entrou em contato comigo, perguntando se eles poderiam mandar na caixinha do clube ou se eu quisesse receber na caixinha também da Molin não teria problema, então eu optei por receber na caixinha do clube sem prejuízo do conteúdo, né, então aqui é pra ter os 340 reais e como brinde eles iam me mandar um planner da papelaria não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, fazer parte dessa nossa família além de se inscrever nas nossas redes sociais deixe também seu comentário no nosso vídeo e é isso, vamos pro vídeo então gente, ao abrir, ao tirar a caixinha do envelope, vieram essas duas balinhas mais uma tagzinha, né, um cartãozinho, dando boas vindas, falando sobre o site aqui é o planner que eles falaram que iam me enviar de brinde, né, por conta do imprevisto que aconteceu com a caixinha então é da papelaria mesmo, então aí vem aqui pra você colocar o mês e os dias da semana bem legal gostei bastante, olha, e vem bastante folha ó, bem legal e atrás ele tem esse espaço aqui pra anotações anotações e tarefas e tarefas e tarefas gostei bastante, bastante mesmo então, vamos ver o que veio dentro da nossa caixinha então aqui ela veio com uma fita vamos romper aqui lembrando que não é o unboxing da caixinha da Unibox é da Molin então ao abrir aqui nós temos a bag, né, que eles falaram que viria em todas as boxes ela é uma bolsa bem grandona da Molin olha que legal depois eu mostro ela melhor vou tentar deixar aqui passando o videozinho pra vocês dela e essa é a primeira visão da nossa box eu vou colocá-la aqui de lado pra gente ir tirando os itens e ver de um por um o que foi que veio nessa nossa box então, como primeiro item veio essa washi tape aqui que é uma parceria da Molin com a Afinideia, washi tape de borboleta ela tem 3 metros e 15 milímetros então ela veio nessa estampa aqui, ó, de florzinha rosa bem legal outro item que veio são essas notas adesivas sortidas, né, pra organizar então ela tem vários formatos então você vai tirando aqui, ó e você pode ir fazendo anotações enfeitando ela vem em vários formatos e são bem diferenciados a minha veio nessa cor azul eu gostei bastante ah, ela tem 2 metros e 30 milímetros veio também esse bloquinho aqui de notas adesivas eco notes pastel ele vem em um bloco com 100 folhas ele tem 76x76 milímetros, né, ele é quadrado e é isso, o meu veio nessa cor rosinha aqui, como vocês estão vendo o próximo item foi essa caixinha aqui de grampinhos eles são em formato de coração e tem várias cores em top pastel, né e eles são 12 unidades aqui então eles vêm todos nesse formato aqui de coraçãozinho veio também esse aqui no formato de estrelas e eles são todos nessa cor aqui dourada também são bem bonitos vieram também 12 unidades em formato de estrela veio esse lançamento novidade da Molinho que é essa caneta aqui ela é metálica, twitch a minha veio nessa cor azul né, eu acho que dela tem outra também na cor rosa a minha veio nessa cor azul ela é esferiográfica ela é bem bonita super gostei vieram também esses clipezinhos o meu veio nessas duas cores de pompom, né esse azul e esse rosa eles são assim, um clipe de um tamanho maior gostei bastante veio esse kitzinho aqui de oncinha com um lápis uma caneta esferiográfica um apontador e uma borracha também da Molinho bem bacana de oncinha veio essa borrachinha aqui de unicórnio, né da Molinho a minha veio nessa cor lilás ela tem duas ou três cores a mais que essa e a minha veio nessa cor muito linda já vai pra minha coleção de borrachas veio também um apontador da Molinho e bem legal que aqui dentro ele tem como se fosse dois tamanhos pra você apontar ele tem dois locais então essa aqui eu acredito que pode ser uma ponta mais longa e essa aqui uma mais curta porque aqui parecem ser iguais o diâmetro, né de colocar o lápis ainda não conhecia, né vou testar depois veio ah, eu não tinha visto veio uma outra borrachinha de outra cor dessa aqui do unicórnio então eu fiquei com essa aqui que é um rosinha lilás e amarela veio também essa borrachinha aqui que é uma ponteira ela é de coração então é pra você colocar no... ela é uma ponteira de lápis pra você colocar no seu lápis a minha veio nessa cor azul eu acho que... eu acredito que ela tem também mais duas ou três cores veio esse saquinho cheio de canetas de lápis eu vou abrir aqui pra tirar de um por um pra vocês vieram esses dois lápis aqui que são da Molin com a fina ideia essa aqui, ó espalhe pelo mundo o seu melhor e esse aqui veio dessa estampa aqui de borboletas bem legal bem bonito esses lápis gostei veio essa... essa brush ela é duo metallic a minha veio nessa cor azul então aqui ela tem a ponta da brush e aqui ela tem uma pontinha menor bem legal vieram também essas duas canetas esferiográficas nessa estampa aqui uma veio de lhama e a outra de unicórnio também bem legal a pontinha delas veio também essas três cores da ragel roller né então a minha veio nessa cor rosa essa verde e essa cinza bem legal aqui é a pontinha delas ó vieram essas duas ragel aqui metálica também bem legais aqui é a pontinha delas veio essa caneta apagável ela você escreve e aqui você apaga com ela ela tem a ponta 07 bem legal também e a minha veio nessa cor azul veio um marcador pastel da molin na cor cinza a pontinha dele chanfrada bem legal pra você tá fazendo detalhes contornos e veio também essa caneta aqui que é um dos lançamentos também da molin ela foi lançada na mesma época que essa aqui essa aqui é esferiográfica é de coração olha a pontinha dela bem legal e ela tem também outras cores e a minha veio dessa cor aqui lilás que é uma cor que eu amo e por último não menos importante veio essa tesoura aqui lindíssima da coleção borboletas que é em parceria da molin com a fina ideia também muito legal dizem que essa tesoura aqui é super afiada eu ainda não tenho nenhuma dessa coleção então gente vamos começar aqui o nosso pen test achei as canetas bem bacanas a brush ela é bem pigmentada e ela tem um metálico nelas como você pode ver aqui bem legal as canetas raiz gel roller elas também são bem pigmentadas muito pigmentadas eu gostei bastante as duas que são metálicas essa daqui tem bastante brilho essa daqui que é a a cinza ela tem um pouco de brilho mas achei ela um pouco fraca talvez depois conforme vai escrevendo ela vai ficando melhor o marca texto eu achei que ele era um cinza mais escuro mas ele é puxado um pouco para o verde e as canetas esferiográficas eu gostei de todas essa caneta aqui eu tinha uma eu já tenho uma dela no poá na estampa do poá e ela é preta e essa aqui veio na cor azul gostei bastante e essa caneta aqui também que eu achei incrível apaga super bem como vocês podem ver aqui ó ela é apagável e uma caneta que me surpreendeu bastante assim de forma muito positiva foi essa aqui que além de linda ela tem uma escrita super gostosa e ela veio na cor preta adorei nossa e ela é muito bonita e ela é macia também gostei bastante bastante mesmo arrisco a dizer que foi um dos meus itens favoritos então gente essa foi a visão da nossa box eu gostei de todos os produtos que vieram achei que veio produtos bem selecionados de qualidade veio novidades veio uma paleta de cores combinando eu achei que veio super legal essa box e aí o que vocês acharam me conta aqui qual foi o item preferido de vocês se vocês acharam que valeu a pena o valor que eu paguei e o tanto de produtos que eu recebi e me falem aqui se vocês comprariam essa box se vocês gostaram de verdade não se esqueça de se inscrever no nosso canal de deixar seu like deixar nos comentários aqui a sua opinião fazer parte dessa nossa família nos siga também nas redes sociais é isso por hoje fiquem com Deus até a próxima tchau 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 tchau